equilíbrio, equilíbrio, vai, vai, pedala por que você tem equilíbrio? porque ela tá balançando um pouco vai, 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 pedala, 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 pedala forte, 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 forte isso você gosta de pedalar? gosto é no rolo também, parado aí na rua, no rolo pedala lá pra trás, pode machucar pedala sempre pra frente, tá? por que? porque pra trás fica solto aí o pedal pode, você escapola seu pé e machuca sua perna e corta? é igual lá, naquela, naquela, naquela do rolo lá da minha, lá da minha amassação, né? é